Nesse vídeo eu vou contar detalhes de como instalar o suporte do baú na PCX. Está aí meu amigo Matheus aqui. Pega aí Matheus, a gente vai mostrar detalhes. Então fica até o final, vamos contar valores, onde comprar, como adquirir, então não perde. Calma, calma, eu resolvi trazer esse vídeo porque sei que todo mundo quer ter o conforto da moto automática e quer continuar fazendo as entregas com baú grande. Então esse vídeo vai encaixar justamente para você. Então fica até o final, assiste, pega cada detalhe, bora botar baú grande na sua moto automática. Mas rapaziada, o suporte como é que é instalado na PCX, esses dois ferros que vêm junto com o suporte. Está vendo esse suporte? Ele já vem junto com esses dois ferros porque esses dois ferros já ficam fixados direto na moto. Você tira a carenagem lateral aqui e fica direto. Porém, nosso amigo Matheus aí vai apresentar melhor para vocês como a moto é dele aí. Como ele fez, como ele adaptou. Conta para a gente, Matheus. Então, no caso, esses dois parafusos aqui, eles já vinham na moto. O que eu fiz foi tirar o parafuso, botar o ferro e fixar. Aí, a carenagem fica muito feio e exposto a água, chuva e tal, essa parte aqui. Eu fiz um cortezinho aqui assim. Um coisa mesmo. Vai numa faquinha, vai serrando aí até encaixar. Que aí tu consegue encaixar aqui na mural. E só e fechar. Encaixa aqui, vai e fecha. Aí fica bonitinho, entendeu? E depois vai colocar aqui em cima. Aí, junto com esses ferros aqui, vem essa parte aqui. Isso daqui é fixo. Isso daqui, no caso, só se mexe por causa do baú. Daqui a pouco a gente mostra. Mas isso daqui vem junto. E esse pedaço todo aqui. Aí o baú, né? Encaixa em qualquer baú. Tu vai com o teu baú e encaixa aí na mural. Show, Matheus. Vamos colocar aí para o pessoal ver como é que fica na PCX. Vamos lá. Aí com o baú fechado. Coloca aqui em cima. Aí só ficar atento. Para encaixar aqui. Geralmente, primeiro, eu encaixo ali atrás. Ele vem também com os parafusos. Aí tem aqui atrás. Vou dar uma levantadinha aqui. O furo que já vem da PCX, dos bauletos. Que geralmente é feito para o bauleto. Aí tem o tamanho certinho aqui de encaixe. É só tu colocar aqui. Com a mão mesmo vai. Não tem erro nenhum. Aí. Colocou, apertou. Aí pega esses dois outros parafusos aqui. Essa boboleta também vem junto. Entendeu? Essas duas pecinhas também vem junto. E encaixa aqui, ó. Tem um encaixezinho. Só tu deixar na reta. Parafuso aqui. Repete o mesmo processo do outro lado. Aqui, ó. Parafuso aqui. Aí aperta tudinho direitinho. Tá pronto. Aí, como é que fica, rapaziada. Baú para carga. Em moto automático, ó. No dia a dia, se tu quiser pegar alguma parada, né? Debaixo do banco. Bem simples. Só tu tirar a borboletadinha que tá aqui. Essa paradinha aqui. Levantou. Que é essa parte aqui móvel. Lembra a parte móvel que eu mostrei? É exatamente isso daqui. Levantou. Deixa eu só. Soltou o banco. Aí tá aqui. Tranquilão para tu pegar as paradas. Guardar uma água, né? Uma parada assim. Ou então outro capacete. Geralmente eu guardo o capacete e capa de chuva aqui. Entendeu? Aí dá para baixar. O tanque aqui na frente. Então não atrapalha em nada. Tanque aqui na frente. Não atrapalha em nada. Bem tranquilo. Dá para rodar de boa. Primeiro as prós, né? É mais mobilidade. Tu consegue. É o conforto de estar andando em uma moto automática. Estar rodando aí com o dia a dia. Até porque depois também tu tirando o baú. Tu consegue dar a rolé tranquilo. Também numa moto automática, né? E que é bem confortável. Quem roda de PCX. Quem conhece PCX. Até a mesma NMAX. Sabe como é que é tranquilo andar. Como é que é gostoso andar em uma moto assim. Então questão de dor de coluna e tal. É uma parada que tu não tem. Entendeu? E contra. O único contra. É a questão de mobilidade que tem em qualquer moto. Entendeu? Tu rodar no dia a dia. O desgaste dos pneus que são maiores. Essa questão dos amortecedores também. Acaba desgastando um pouco, né? Por conta do peso que você põe. E também da carenagem. Que acaba que por ter que cortar a carenagem. E também nessa de tirar e botar o baú sempre. Acaba dando uma arranhadinha. Mas também a peça da carenagem. Caso queira trocar. Botar uma novinha. Depois também não é tão caro assim não. Tu consegue achar de boa. Ó. O valor vai variar mais ou menos. Dependendo da época que tu comprar e tal. Vai de duzentos e pouco. Uns trezentos. Até quatrocentos reais. Assim. No máximo. Entendeu? Mas assim. Também é bem difícil pra achar. Tu demora pra caramba. Eu demorei assim. Bastante tempo pra conseguir achar isso na internet. Não consegui achar aqui no Rio de Janeiro. Só em São Paulo. Teve que comprar pela internet. Mercado Livre. Shopping. Essas paradas assim. Entendeu? Mas tu consegue achar. E quando tu consegue achar. É só alegria. Fala pra rapaziada. Vou deixar o Instagram do Matheus aqui. Vai lá na última foto dele. E agradece. Só coloca seu obrigado. Ele trouxe a moto até aqui. Pra mostrar pra gente. Explicar pra vocês. Passo a passo. De como é a instalação desse baú. Em relação ao valor. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra você clicar no link. Direto na loja que vende esse suporte. Fechou? Vou ficando por aqui. Tá bom? Muito obrigado. Se assistiu até aqui. Já deixa o like. Pra fortalecer o vídeo. Já se inscreve no canal. Pra não perder conteúdo como esse. Fechou? Tamo junto. E até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.